Você, cidadão, pode participar das sessões ordinárias da Câmara Municipal. Saiba como! Todo munícipe com título de eleitor de Araraquara pode participar das sessões por meio da Tribuna Popular. Nesse espaço, você tem 10 minutos para expor assuntos de interesse coletivo ou mesmo sua posição em relação a temas que estejam em discussão na cidade. Para participar, é preciso representar uma entidade ou conseguir a assinatura de 30 cidadãos que votam em Araraquara e fazer a inscrição no protocolo da Câmara até o último dia útil antes da sessão ordinária.